Música Decidi gravar uma tag que se chama matérias literárias que eu vi no canal da Clary Scorsi eu vou deixar o link do vídeo dela aqui no box de informações A tag corresponde em 6 perguntas A primeira, matemática, um livro que a maioria critica Eu não entendi muito bem essa pergunta mas eu acho que seria assim, um livro que todo mundo critica mas que você gosta No caso eu escolhi a trilogia, no caso não é um livro, é uma trilogia que é Senhor dos Anéis Muitos criticam devido a narrativa do Tolkien por ele ficar descrevendo muito uma paisagem Mas sinceramente, eu adoro a narrativa do Tolkien Eu li A Sociedade do Anel Só pra vocês verem que tem várias marcações Eu li As Duas Torres E li O Retorno do Rei E em nenhum momento eu fiquei cansada no decorrer da leitura Eu li esses três livros, acho que eu li um por mês Então no caso demorei três meses para ler Mas é porque eu também estava lendo outros livros E assim, eu não cansei da narrativa Tanto que são livros que eu quero reler Porque eu adorei a narrativa do Tolkien O fato dele ficar descrevendo paisagens Isso não me incomodou em momento algum da leitura Muito pelo contrário Me ajudou Porque assim, ele é o pai da literatura fantástica É um livro de fantasia Então, por exemplo, pra ele descrever a toca dos hobbits Ou com o dado Ele tem que dar uma descrição daquele local Porque é algo totalmente desconhecido no nosso mundo Não é como você falar de um país De uma cidade já existente Eu consegui visualizar Devido à descrição dele dos lugares Eu consegui imaginar tudo aquilo E isso que eu acho bacana no Tolkien Então assim, em nenhum momento eu cansei da leitura Muitos, quando eu falei que ia ler Sair dos Anéis Falaram, nossa, você é louca Imagina, Sair dos Anéis é super cansativo Todo mundo gosta Todo mundo adora os filmes Mas poucos leram os livros E não sabem o que estão perdendo Porque é incrível Essa trilogia mais hobbit São os meus livros preferidos De literatura fantástica São meus queridinhos Segunda pergunta Português Um livro com uma escrita difícil de ser lida Eu tenho esse livro do Shakespeare Ele contém três peças Mas eu li somente Hamlet Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu li somente Hamlet E eu achei uma escrita muito difícil Primeiro porque é uma peça teatral Eu não tenho o costume de ler peças de teatro Ainda mais diálogos que não condiz com a sua época Então assim, eu achei um livro muito difícil de ser lido Muito difícil mesmo Eu li, mas eu pretendo reler Porque eu não entendi muitas coisas Eu fiquei com dúvidas em relação a muitas coisas E eu assisti até alguns vídeos de professores mesmo Falando, comentando sobre Hamlet Mas assim, eu preciso reler E é um livro que é uma peça de teatro Que pra mim foi muito difícil Foi de uma escrita muito complicada Mas eu quero reler Quem leu Hamlet e entendeu na primeira leitura Não sei gente, tá mentindo Porque é muito difícil Não são os diálogos da nossa época É um outro tipo de diálogo E ainda mais é uma peça de teatro Então é bem complicado Então esse foi o livro com uma escrita mais difícil Que eu já li Não que eu não tenha lido outros Mas é por ser uma peça de teatro E eu não tenho assim Foi a única peça de teatro na verdade Terceira, história Um livro que conte a história real de alguém ou de um lugar Na verdade eu tenho dois livros aqui Mas eu vou deixar o outro livro pra uma outra categoria Eu escolhi o Agnes Gray da Anne Bronte Ou Anne Bronte, enfim É uma história real A Agnes, que é a protagonista do livro É a própria autora Então a autora está narrando A experiência dela como preceptora Que era aquelas mulheres Na era vitoriana Lá em 1800 e pouco Que ia morar na casa de famílias muito ricas Para educar as crianças Ensinar francês, alemão, música Enfim E ela conta a experiência dela Como preceptora Ela relata A vida social do local onde ela mora Ela vai relatar também Os costumes da época Ela relata o problema financeiro da família Enfim É uma história real Da própria autora E gente, é um livro incrível Tem resenha desse livro aqui no canal Vou deixar o link pra vocês Foi um livro que me impressionou muito E eu tirei muitas lições desse livro Muitas Muitas lições Quatro Biologia Um livro que tenha animais Na minha estante Eu não tenho nenhum livro com animais Mas eu tenho os livros da minha filha Então eu peguei um livro Que se chama O que tem dentro da sua fralda Que é esse livro aqui Que ele tem vários animais E esse livro Ele é da Brinkbook Quem é o autor aqui é Guido Levando alguma coisa Deixa eu mostrar aqui pra vocês O nome do autor E gente, foi um livro muito bacana Porque ele me ajudou muito Naquele processo Quando os pais tem que tirar a fralda da criança E minha filha Eu tive muitos problemas Pra conseguir E esse livro aqui Ele me ajudou muito Muito, muito Muito Então ele tem vários animais Tudo cheio de coração Coraçanezinhas Que começa o livro Então é bem interessante esse livro Pra você Que é pai Que é mãe E Porque esse livro aqui Ele é um excelente material de apoio Pra incentivar o seu filho A sair das fraldas E ajudou muito a minha filha Então aqui tem ratinho Deixa eu ver aqui Aí aqui tem o coelhinho Aqui tem o cachorrinho Tem uma vaquinha Aqui no final Muito bonitinho Todos os bichinhos Usando pinico É muito fofo Então esse aqui Gente É o livro que eu tenho de animais Porque na minha estante mesmo Eu não tenho Seis Física Química Um livro que você leu Mas que não se lembra De quase nada Em 2010 Eu li os dois primeiros volumes Da série Crônicas Saxônicas Do Bernard Connell E eu não lembro Eu não lembro Eu quero Eu tenho toda a série aqui Eu pretendo releer Até mesmo porque vai sair a série E assim Eu vou ter que releer Esses dois livros Porque eu não lembro Da história chave Pra né Continuar com a leitura Mas eu ainda Lembro o nome dos personagens Eu sei mais ou menos Do que se trata a história Apesar de não lembrar Do ponto chave ali Mas tem um livro que eu li Que eu também não lembro quando Que é uma série Que se chama Os Reis Malditos Eu tenho o primeiro volume Que é o Rei de Ferro Que é esse livro aqui Eu li esse livro Mas eu não lembro nada Eu não lembro do que se trata Eu não lembro os nomes dos personagens Eu não tenho um flash De absolutamente nada É um livro até curtinho Mas eu não lembro gente Eu não lembro Eu não lembro E ainda que tá falando Que ele começa No reinado do Felipe Com a execução do Grão-mestre Da Ordem dos Cavaleiros do Templo Jacques de Molay Em 1314 Mas gente Eu não lembro É como se eu não tivesse lido Mas eu lembro o que eu li E também não lembro Se eu gostei ou não Da história Isso que é o pior Eu não lembro Não faço ideia E sexta pergunta Que é Geografia Um livro Em que a história Se passe Em um país Cidade pouco conhecido Gente Foi bem difícil Eu escolher um livro Mas assim O único que eu lembrei Foi o Outlander Que é o primeiro volume Que se chama A Viajante do Tempo E esse livro Se passa Em uma Ele começa Em uma cidade Da Escócia Que se chama Invernis Acho que assim Se pronuncia Tá Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Invernis É uma cidade Da Escócia E aqui Isso na época De 1945 Que é onde Começa a se passar A história Eu já li esse livro Quero ler o segundo Que eu já tenho E eu gostei bastante Tem resenha também Desse livro aqui no canal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau